Está oficializado como treinador da equipe principal de futebol, cargo que ocupa desde praticamente o início de 2019. Um momento de realização para Bruno Lages e de responsabilidade. Um sentimento de enorme orgulho e oportunidade de dar continuidade ao trabalho que temos vindo a desenvolver nestas últimas seis semanas. E por outro lado também o orgulho daquilo que foi o meu percurso nesta casa. Para além do Futebol 7, treinei os iniciados, os juvenis, os júniores, a equipa B e agora esta oportunidade fantástica de treinar a equipa principal do Benfica. Só posso estar orgulhoso por mim, por todas as pessoas que me têm acompanhado ao longo da minha carreira, pela minha equipa técnica, mas nada disto nos desvia do trabalho e da concentração que temos de estar todos empenhados para continuar neste rumo. De boa dinâmica, de um bom jogo coletivo, de boas edições e de vitórias. Desde que pegou na equipa, os encarnados somam dez vitórias em onze jogos. Uma aposta do Luís Filipe Vieira e da administração do clube, que vêem em Bruno Lages, o homem certo para o rumo pretendido. O treinador é um homem grato, em especial para com o presidente do Benfica. Uma ligação fantástica. Foi uma pessoa que foi com ele que eu entrei nesta casa e foi também com ele que falámos que em determinada altura era importante eu sair para evoluir. Nunca perdemos o contato e houve sempre uma promessa da parte dele que quando sentisse a oportunidade em casa para eu voltar, voltaríamos a afonar. Foi isso que aconteceu, passado seis anos. E agora, neste momento que foi difícil, por alteração da equipa técnica, apostar no treinador da equipa B e vendo confirmado tudo aquilo que é o nosso trabalho e acreditar nisso, no espaço de um mês, acreditar que podemos voltar a trazer glória ao clube. Por isso fico imensamente satisfeito e grato por tudo aquilo que o presidente tem feito pela minha carreira. Uma carreira de vários anos de Benfica e de conhecimento da realidade do clube. Talvez assim se explique um pouco todo este carinho por parte dos adeptos. Eu acho que as pessoas me veem como um deles e é isso que eu me revejo. E eu quero exatamente aquilo que os sócios querem, que é uma equipe a apresentar um bom futebol, uma equipe que não tenha medo de jogar em qualquer campo e colocar um jogo bonito, atrativo e que vença, que esse é o fundamental nesta vida e neste clube. E nós temos que ter essa consciência e é aquilo que eu sinto. Sinto que os adeptos veem o treinador da Benfica neste momento como um deles. A renovação estende Zanelson Veríssimo, Alexandre Silva, Fernando Ferreira e Jónia Conceição da equipa técnica. Um contrato com vínculo até 2023.